O negócio é como você reage às quedas, você vai ficar lá caída pro resto da vida ou vai fingir que nem caiu e não vai ter como superar isso de verdade? Sabe, a vida acontece, não dá pra evitar a vida. As coisas vão acontecer com você, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Não adianta esticar um relacionamento que não serve pra você, não serve, não serve. Aí você vai ficar com um cara que é menos do que você precisa, que não te dá o que você precisa, o mínimo, pra um relacionamento bacana e vai continuar esticando isso? Vai continuar fazendo de conta que tá tudo bem pra manter um negócio que não presta? Não, querida, pode sair, tá tudo certo. Deus não vai te castigar, Deus não vai te mandar pro inferno, Deus não vai acabar com você, você não vai ser morta por isso, sua família não vai te matar, suas amigas não vão ficar com raiva de você, sabe? Você não vai tá perdendo pra suas amigas estar sozinha por um momento, não tá perdendo pra suas amigas. Você tá muito bem sendo você quem é, o negócio é se descobrir, é se amar. E pra você superar mais rápido e melhor, né? E realmente dar a volta por cima pra tá pronta, pra viver um grande amor, é o autoconhecimento, o único caminho. E pra você superar mais rápido e melhorar mais rápido e melhorar mais rápido e melhorar mais rápido.